E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos mostrar pra vocês uma narração de replay a qual foi feita na Twitch, aqui a gente vai ver sobre um membro do clã que mandou pra gente um replay da Q2 e assim foi narrado ao vivo, essencialmente só pra eles. E aí pessoal, se o seu momento fizer isso aí, o Gustavo quer dizer que tem o seu vídeo narrado, mande pra gente que tem o seu vídeo narrado, vamos lá e fica comigo. Bora lá pessoal, o mapa é beladona e sim é um replay antigo e bora ver como é que vai ser hein, o jogo foi mandado pelo Ronaldo, mandou 4 jogos hein. Bora lá. Beleza, tô dando risada aqui, mas vamos ver, é um gatinho meio bem rapaz, até o clã dele tá errado, vamos lá né. Aqui embaixo nós temos o jogador Ronaldo Júlio, que hoje está na host, gente, é desse clã que eu nem sei o nome. Silix, é, Silix, sei lá o nome desse clã. Aqui nós temos o jogador, Firewall, final do clã WRSSC2, sei lá o que significa, vamos ver como é que vai ser rapaz. Isso aqui é TVZ, e TVZ é um jogo bom de se ver movimentado no qual, quando eles se matam e tentam ser o máximo. Mas aliás, bonitas garras hein rapaz. Rapaz, esse, esse gusano fez, tem só as unhas hein. As unhas bem feitas. É sim. Pro 7 né Ronaldo. Ela tá vendo aqui, isso aí né Ronaldo. É isso mesmo. Então, eu não quis dar espada do que é, pro pessoal não tá, tem que saber rapaz. Que você me mandou pelo título né. O que era? Vamos ver como é que vai ser. Fosse de ova, incubadora. Estrutor, fosse de desova e bate a segunda bacana. É maneiro que ele faz um monte de ponto aqui hein. E aqui tá saindo o Exterminator. Exterminador chegou. É um Fosse de desova. Interessante. Central de comando. Vamos ver aqui o Suzerano. É isso aí né. É como é que vai ser, tá saindo agora dois, tá. Chegou o Terminador, ele tá ali passando ali, vamos ver como é que vai ser, a levar, não levou, saiu Rainha na ouro pro Patzang, pra poder impedir, Cadê o outro? Ele cancelou hein, ali que tava saindo ali, aquela lagarta, nem que a lagarta tava sendo feita, já por ali o Terminadorzinho, ele já tá fazendo ali a sua segunda base, ainda não tá transformando, tá não, refinaria, fábrica, vamos ver aqui como é que vai, vai tentar atacar o potente, beleza, olha o tomzinho que as mentes aqui hein, 3 CCs, um monte de CCs aqui, uma base, academia fantasma, nós temos agora aqui 2 endiabrados, Perdeu, vou falar, cara eu fiquei em silêncio, que eu fiquei com medo se ia perder ou não e, eita, meu amo, barata de 2 bases hein rapaz, é barata de 2 bases por parte do jogador Firewall, 2 Cizeranos, e aqui nós temos 4 endiabrados, e um fantasma já, da academia fantasma o jogador, Ronaldo, 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 o que você vai, você vai aprontar, Esse fantasma é tão cedo, Vamos só ver que esse cara vai aprontar hein, porque o fantasma, o fantasma ele tá muito cedo, O Zang tá com, esquece, já tá com o antro, já tá tirando em tocar, Só que ele é com tubarata, viking, sem transcomandos, já é sua terceira base, Aqui nós temos bastantes endiabrados, E beleza, vamos lá ali, caça balão, Tô curioso, favorito, exibidamente visibilidade da grama e fantasma pra no que mesmo hein, Um rapaz, fábrica, mais uma central de comando, O Ronaldo tá melhor, O seguinte, o Zang tá muito paradinho, e o terreno tá só crescendo, O que pode não tá sendo muito bom, Quente, valeu pela raid, Quente, Engobrados, coração filho, Vamos lá que o cara são, mas eu sei que vai valer a pena, Porque ele falou rapaz, Somos as melhores jogadas da vida dele nesse jogo, Vamos ver se ele vai conseguir mostrar aqui, Essa, a gente vai conseguir mostrar a jogada, Nuke, Nuke, Três fantasmas, Meu, vai sair coisa linda aqui hein, Valeu de novo ai, Quente, olha aí, Ih, Vai aqui, como é que vai ser, Ele já tá arrumando aqui os fantasmas, Já tem visibilidade, Olha, olha, Snipe, Matou ali, beleza, Tá matando o risco do oponente hein, Matou, Vai matar ali, Vai, Avançou, Vai salvar, Vai salvou, Salvou, Avançou, Salvou, Pegou aquela, Academia ali, Aquela incubadora, Matando incubadora, E tá só incubando, Paz, Eu gostei hein, Tropa de fantasmas, Uma coisa que não é tão normal assim não, Pra acontecer hein, Continuando atacando o oponente, Snipe, Pra você mandar aquelas baratas, Pra matar aquela, Barata, E vamos ver ali, Como é que vai ser, Com o ataque dele, Ele tá matando bastante coisa do oponente, Sem detecção, Tá tirando o super VG agora, Olha aí, Tá tirando ali o upgrade da barata, Ih, O que é isso, O que é isso aqui, Pera aí, Ah não, Manuki, Vai, Ele vai ter Manuki, Manukzinha, Vamos ver aqui a Nuki, Como é que vai ser, Meu amigo, Que é isso, Que é isso que você fez, Ah caraca, Assim que é, Era um bug, Que tinha dado aqui, É um bug chato que dá, Viu, Ele fica dando no aviso, Mas vocês viram como é que é, É o seguinte, Ronaldo deu um belo nuque, Hein rapaz, Matou quase todos os trabalhadores, Do oponente aqui, Nuque lindo, Do meu coração, Que vai matar, Que vai morrer, E aqui, Ele foi tentando avançar, E seu oponente, Conseguiu, Se defender, Do ataque dele, Mas, A perda do firewall, Foi muito grande, Vou mostrar pra vocês, Que foi a perda, Que quase aqui, Olha aqui, Meu amigo, Perdeu mil a mais de minério, Basicamente, Um, Firewall, Porque, Os 18, O trabalhadores, É muito pesado, Tem que esperar muito, Isso, Isso é isso que mostra, Olha a diferença, Trabalhadores, 54 contra 37, Tô curioso, Como comigo, Vou voltar por jogo, Um, Ele pode focar, Em jogo, Em ataque, Tudo, Vai focar em ataque, Jogo, Para tentar, Podemos falar, Fazendo estrago no oponente, Ou ele pode tentar, Votar econômicamente, E econômicamente, Isso é bem difícil, Porque o Ronaldo, Já, Tá com três bases, Tá com a sua quarta base, Já, E, A mesma quarta base, Ele tá com, Mas trabalhadores, Tá com uma quantidade, Considerável a mais, E, Vamos ver como é que vai ser, Tô vendo que tem dois nukes saindo, Em rapaz, O rapaz, O rapaz, O Ronaldo, Pegou um jogo, De bastante nukes, Vamos ver como é que vai ser, Tô saindo, Tô saindo, Mas a planetária, Quatro torres de mísseis, Tô saindo, Tô saindo, Tô saindo, Tô saindo, Em tocadas, Tô saindo, 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 isso na reforma planetária para o alta invadir em rapaz quase invadido já pôs ali na a sua troca aqui beleza da pegou mais uma barata vamos ver agora como é que vai ser agora o próximo ataque jogadores que até agora transformar se ataca se estudando agora a única aqui foi bastante coisa seu adversário após o local em rapaz o macro do jogador o ronaldo está ignorante em isso é que está tendo bináculo porque está com base pra caramba bem mais base que o zague de rodo ronaldo está voando pra lá o que é isso o que é ok né filho ok 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 Aqui é o upgrade, por parte do arsenal dele, o opponent está atingindo somente de mais uma incubadora, tentando voltar no macro, tentou atacar, porém não foi tão bom viu, no lado continuamos tendo só o avanço, mas tendo só tropas, mas duas nuques para cima do seu adversário, ter lançado as lá para cima do opponent, já vi que o foco nesse mapa aqui é nuque hein rapaz, já vi que o foco nesse mapa aqui é nuque hein rapaz, já vi que o foco nesse mapa aqui é... As nuques dele terem valido, apenas não vendo como é que vai ser, mas uma nuque, peraí, duas nuques, não, 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 nuque 1 não pegou muita coisa, nuque 2 tá pegando no panjari e já escapou, vai ver como é que vai ser, a nuque 3 vai pegar, 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 nada, não pegou nada, nuque 4, rapaz, é muita nuque em sequência, está muito engraçado, cadê, 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 nem eu tô vendo aqui o fantasma, ah tá, agora que eu vi o fantasma, o fantasma acabou de morrer, deu o scan para ver e viu os pedreiros do enxame, Pedreiros do enxame Pedreiros do enxame Pedreiros do enxame Pedreiros do enxame Isso aí né, viu os 3 nuques Dessas 3 nuques agora, nenhuma fez muito estrago, mas depois ação, deixou 4 nuques de uma vez, rapaz, é muita nuque, não falo muita, é muita mesmo Eu gosto, viu cara, acho que o nuque dá as coisas mais bonitas de se ver no jogo, não sei se vocês concordam comigo ou não, nessa hora, mas Vamos ver como é que vai ser Olha a nuque, passando o pancho ali O jogador, o Ronaldo tenta avançar ali O jogador, ele acabou de perder aquele fantasma, avançando ali Os pedreiros do enxame, os pedreiros do enxame, estão tudo entrando em ação Ele está matando a tropa aérea do seu oponente ali, mandando o primeiro começo ali Melhor para o nosso, então melhor nesse jogo de combate para o meu ali, como ele vai tentando avançar essas tropas do jogo do Ronaldo Não está mais do jogo Não está mais do jogo Não está mais do jogo Um aqui com um avanço Nuque Mais uma nuque Deixa eu ver com você aqui Meu amigo O Zang está matando para o meu ali Nossa senhora O Zang avançou Olha a nuque E está pior sendo a nuque que ainda pegou no resto do exército Zang O Zang perdeu tudo que ele tinha Bela nuque, meu amigo Agora entendi o título do replay Que ele mandou que era A melhor nuque da minha vida Realmente, rapaz O Zang se sacrificou Para cima de uma nuque Ele tem 22 nuques, cara Coitado do Zanguinho E E Ah Está mandando um teste ali Nossa Bistiquiti Ah Ele usou uma 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 bristo e crítico agora eu tô entendendo a pedra dos caras nem como é que vai ser olha ali o ataque dele como é que vai ser mas maluco mano que batata no capa de gastar o que ele está divertir a pai quando as do que começa a entrar até ter a maior que pegar tudo ele matou a boca da base o pouco que ele tinha ainda é pego da manu que ficou muito bem a com pouca vida ali como é que vai ser o jogo ali olha só que está atacando o seu ponte ali tranqüístico atirando o seu adversário até atacando ali como é que vai ser tanque de circos armados ele está cercado aquela para tentar fugir a gente pode ir para onde filhote pronto me fala isso olha no que escapa tempo e vai matar a rednaz do oponente rapaz é muita nu que no jogo só em muita nu que vai ser aqui rapaz é que ele fez o desafio a hora de tudo e mas o manu que é claro que eu tô afim porque o dano que acaba quando a gente olha meu amigo por diário de loge foram pelo 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 da casta mas os torts estão dando conta dele em e tá crescendo muito ver o jogo é o seguinte o bastante já era a um gg o ronardo recebeu uma suada vitória graças a pela gente é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga-nos no twitter um abraço e tchau